Fala galera, Shadow novamente presente e é o seguinte, estamos aqui na finalíssima da Copa do Brasil Jogaremos contra o São Paulo, que nunca na história ganhou a Copa do Brasil Então será uma partida bem disputada, confiança que está em uma ótima fase, ganhou do Flamengo, do Atlético Mineiro O São Paulo não sei como eles estão, mas devem estar bem também para ter chegado até a final E se vocês confiam que o Confiança vai ganhar o título da Copa do Brasil, comentem aí, hashtag Confio no Confiança Que eu vou dar coração para todo mundo que estiver apoiando o Dragão E para o jogo de ida e volta da final da Copa do Brasil, a Adidas enviou para a gente essa chuteira aqui Da mesma linha que a gente usa atualmente, que é a Nemesis, mas vermelha e não branca, com aqueles detalhes verde e azul Para o jogo de ida da grande final, o professor Daniel Paulista alterou um pouco o trio de ataque No lugar do Reis pela esquerda vai entrar o Iago, o Gabrigues se mantém de centroavante E o Arimito, que fazia algumas partidas que não entrava como titular, jogará no lugar do Alexandre Tan No meio campo nós temos o Italo Melo, o Jefferson Lima e o Madson Agora o São Paulo vem com o Paulinho pela esquerda, o Luciano de centroavante No banco eles tem o Pablo, o Brenner e o Gonzalo também, centroavantes muito bons Tem o João Rojas de ponta direita Igor Gomes de meia atacante De meia de ligação, Daniel Alves O volante deles eu não sei quem é Lateral esquerdo, Reinaldo Dupla de zaga, Arboleda e Bruno Lateral direita, Rua Fran E no gol, no lugar do Volpi vai entrar o Lucas É um goleiro bem mais fraco que o Volpi Então o Gabrigues tem que aproveitar essa chance para fazer gol nele É a grande final Confiança vem fazendo uma campanha magnífica nesse começo de 2021 O São Paulo também chegou até a final da Copa do Brasil para jogar contra a gente Então vamos para o jogo de ida entre São Paulo e Confiança Pela finalíssima da Copa Continental do Brasil Simbora! Olá pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente para acompanhar a cobertura desta grande final O clima é de muita expectativa aqui no estádio As torcidas estão presentes e a festa nas arquivancadas é muito bonita A gente acredita em um grande jogo, muito disputado Entre os dois times que tem muita qualidade Seja quem for o vencedor, a taça de campeão vai estar em muito boas mãos Estamos no Cícero Pormeu do Toledo O estádio do tricolor paulista Também conhecido como o tricolor do Volpi Agora o hino nacional brasileiro E aí E aí E aí E aí Abertura É pena que só um pode levantar a taça, porque foram os dois times que mostraram um grande futebol ao longo da competição. E quem será o campeão, Mauro? Milton, quem sou eu para prever o vencedor? Bom, eu sou Mauro Betti, mas a questão é o seguinte, a gente pode analisar a técnica, a mática, a formação, estatística e tal, mas hoje está cada vez tudo mais igual, cada vez mais equilibrado, difícil você dizer quem vai vencer. Eu sei que você que vai acompanhar com a gente vai vencer, porque o jogo promete ser muito bom. Rola a bola e começa a partida. A grande final entre São Paulo e Confiança e o Gabriels com essa chuteira que ele recebeu para usar exclusivamente na final da Copa do Brasil. Em ataque do São Paulo, quase que eles fazem o primeiro gol. Meu Deus. Cinco minutos de jogo e o Luciano, ceifador, já faz o primeiro gol. Inacreditável. Eles chegaram com o cruzamento. O goleiro pegou e chegou. Foi na trava e entrou. 1x0 para o São Paulo. E com isso, o emocional do confiança já fica péssimo. Jogadores que estavam confiantes vão ficando abalados. Gol de calcanhar ainda. Que frieza do Luciano, hein? Agora a gente tem que buscar, pelo menos, empatar essa partida para no jogo de volta termos esperanças de que ainda poderemos levar esse título da Copa do Brasil. Olha o passe do Gabriels. É para o Jefferson Lima. Chega nele de novo. O Gabriels não guarda. Mas está aqui no ataque. Vem um passe péssimo para a gente. Segura. Consegue tirar da marcação. Vai levando. Pode fazer. Vamos. Vamos. Gol. É do combo. Confiança. Confiança. E olha. A gente. Assim que levou o gol. Já ficou atacando, atacando, atacando. Gabriels. Sendo o maestro desse ataque do confiança. Achou esse passe. Para o Arimito. Arimoura. Como vocês preferirem chamá-lo. E com isso a gente já consegue empatar a partida. Foi bem em seguida. Levamos o gol. E já buscamos o empate. E deu muito certo. E agora está um a um. Os torcedores do confiança estão esperançosos novamente. E vamos que vamos. Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol, meu irmão. Tomaram, gente. Esse era aquele gol que tinha achado que ia entrar. Lembra que o Moreno fez uma defesa destruída. E que lugar para a bola. O Gabriels. Meu Deus. Conseguiu roubar a bola. Tem pedido. A bola chega nele. Ah. Subiu demais. A bola tinha que ter passado no pé do Gabriels para a gente finalizar. Não para cabecear. Olha o Gabriels. Ah. Tem pedido. Olha o goleiro. Fim do primeiro tempo. Um a um. Gol do Luciano e do Arimito. Vamos em busca de pelo menos mais um gol. Nesse segundo tempo. Para a gente ir para o jogo de volta em vantagem. Olha o ataque do São Paulo. O Paulo não pode deixar. O Gabriels ajuda aqui na marcação também. Não quer levar o gol. Lançamento do Gabriels é para o Arimito. Ele alcança a bola. Tem um cruzamento. O goleiro Lucas já segura nas mãos. Olha o ataque do São Paulo. Confiança tenta fechar para não ver o cruzamento. Tira muito bem. Rasgando. Olha o Gabriels. E a bola veio muito forte. O Gabriels já recebe de volta. Faz o passe. Para o Arimito. Não sei se ele tem pedido ou não. Olha o chute. Recupera aqui a bola. Que passe do Gabriels. Pede a bola de volta. Recebe. Ih, acaba levando uma dividida forte. Olha o contra-ataque do São Paulo. Já consegue desarmar as águas do Confiança. Olha o Arimito. Pode fazer. Chuta. Ah, chuta para fora. O Ari normalmente não perde nessa situação. Quando a jogadinha é assim, ele puxa para a canhota e guarda. Ele deve ter ficado nervoso. O nervosismo bateu aí. Por causa da final. O jogo importante. E errou. Esse bolão. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade para trazer sangue no longo do banco. Alves. E com isso acaba o jogo um a um. Foi um jogo muito bom das duas equipes. Teve ataque do São Paulo. Teve ataque do Confiança. E espero que no jogo de volta a gente consiga aproveitar melhor essas chances que a gente teve. E o Gabrigues acaba de aprender a habilidade do Espírito Guerreiro. Agora, sob pressão, ele renderá melhor. Isso vai ser ótimo para esse jogo de volta da final. Porque Gabrigues deve estar realmente muito pressionado. Por causa da importância que ele tem para o Confiança. E também porque é uma final. E normalmente os jogadores ficam nervosos em situações como essa. E o que eu vou fazer aqui no treino. É tirar o treino de habilidade. Por enquanto a gente não vai aprender nada novo. E eu vou aplicar no máximo em velocidade. Dois em defesa. E um impasse. Agora fica bem equilibrado com foco em velocidade e chute. Vocês já viram lá a cena do Gabrigues conversando com seus companheiros. Tentando motivá-los. E para essa partida o trio de ataque. Vem com o Iago pela esquerda. Gabrigues centroavante. E pela primeira vez jogando na ponta direita nós temos o Reis. Jefferson Lima que vem jogando muito bem. Também está no time titular. Alexandre Tadimei atacante. E ali no São Paulo. A maior mudança é que sai o Luciano. Que fez o gol na partida anterior. E vai entrar no lugar dele o Brenner. Que também joga muito bem. É pressão demais para os dois times. Ambos tentando levar a Copa do Brasil pela primeira vez na história do clube. É pressão em cima do Gabrigues e do Brenner principalmente. Que são os centroavantes dos dois times. E vamos então para essa partida confiante. E em busca do título. Vamos então para a finalíssima jogo de volta. Agora sim para fechar. Buscando fechar com chave de ouro a Copa do Brasil. Entre confiança e São Paulo. Simbora! Já se passaram os primeiros 90 minutos nesta disputa de título. E até agora ninguém conseguiu vencer. Hoje é tudo ou nada para os dois times. Os jogadores da equipe da casa acreditam que o empate no primeiro jogo foi um bom resultado. Já que o time hoje decide com o apoio da torcida. Que está fazendo a sua parte aqui com muita festa. Será que o barulho da arquibancada vai empurrar o time para a vitória? Ou o adversário vai surpreender? Estamos aqui neste belo estádio. Um excelente local para ver que vai jogar futebol. Agora o hino nacional brasileiro. Se inscreva no canal. Equilíbrio. E agora na volta com o time da casa jogando no seu lugar, no seu lar, tem mais vantagens e mais chances de conseguir o resultado. Vamos lá então, rola a bola e começa a partida. No time deles, hoje eles têm o Volpi, vai ser mais difícil ainda fazer o gol, que provavelmente ele vai fechar o gol do São Paulo muito bem. Escanteio por confiança, vem jogada ensaiada, o Gabrigues vai sair dessa jogada, vem aqui a bola muito alta, olha aí o Volpi já defende bem tranquilamente, esse aí vai fechar muito bem o gol na partida de hoje. A bola vem do Gabrigues, a Thiago Volpi acabou pegando a bola antes, vem ataque do São Paulo, olha o cruzamento, agora quem segurou foi o nosso goleirão. E aí ele pensou, vou botar o carro. Levantamento para o Gabrigues. O goleirão mandou lá pra frente. A bola chega no Gabrigues. Olha a pressão de confiança. Acabou errando o passe, estraga um pouco a jogada. Passe errado no Gabrigues. Por cima. Chega... Chutei de primeira, sem olhar. Aí também acabei... É... Esqueci a palavra. Gabriel. Partiu com a bola. Nossa, indo pro primeiro o Gabrigues. Faz o chute colocado, meu Deus. Só faltou força, o chute estava indo em direção ao gol, teve efeito. E fim de primeiro tempo, 0x0. Eu não tenho certeza se a gente precisar fazer gol... É... Pra levar essa final. Porque... Talvez... Conte lá aquele negócio de gol fora de casa, né? E se for assim... A gente teria um gol fora de casa... A mais que o São Paulo. E com isso a gente levaria a Copa do Brasil. Mas eu não tenho certeza se na Copa do Brasil... Tem... Essa regra de gol fora de casa ou não. E ele perdeu o domínio da bola. E ele perdeu o domínio da bola. Recebeu a base. Bola pro Gabrigues. Abriu o jogo pela ponta. Abriu ali pela direita. E ele recebe... 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 Boa posição na ponta. Aaaaah... Tiro é... O goleiro vai colocar a bola de hoje. Casquinha do Gabrigues foi errada. Tiro de meta. Passar por a... Colou bem o lance. Mas passou mal a bola. O goleiro saiu bem. Procurou alguém ali na frente. Pode ir por tudo. Tá valendo. Tem uma... Uma chance por aí. O Gab... O Gab... O Gab... O Gab... O Gab... Está aqui na entrada. Ah não. A bola vai na trave. Não acredito. Lançamento do nosso goleiro. Olha, eles levam a bola lá pela esquerda, vem cruzamento, tem que tirar Tira bem Passe do Gabrigues, o Arimitsu veio, ele entrou, ele entrou no jogo Chega no Gabrigues, olha o chute, que defesa do Volpi Tira de novo a defesa do Confiança O Arboleda defende muito bem, o Gabrigues não consegue ganhar uma aqui pelo Volpi Olha o Italo Mello, vem atacando, o Gabrigues tenta sair da marcação do Arboleda A bola chega nele, agora se finalizar, de novo ela atrapa e a bola entra Gol É do Confiança Eu acho que é a segunda bola na trave do jogo do Gabrigues E daí bateu nas costas do Volpi, entrou, gol contra pra ele, nem contou como gol do Gabrigues Mas nossa, que azar, tá dando Gabrigues, hein? Segunda bola na trave Um outro jogo aí também teve bola na trave E agora é 1x0 para o Confiança No agregado está 2x1 Para nós Já está nos acréscimos E acaba a partida 1x0 para o Confiança 2x1 no agregado Se não tivesse aquele negócio de gol fora de casa Iria para os pênaltis Os jogadores do São Paulo ficam abismados Nos acréscimos Nos acréscimos o Confiança faz o gol da vitória Vou considerar que foi do Gabrigues porque bateu na trave E depois entrou no gol São Paulo continua sem Copa do Brasil O Tabu continua E aí os jogadores do Confiança muito felizes Pela primeira vez na história O time ganha a Copa do Brasil Os torcedores do Dragão Cantam e vibram junto com os jogadores Se não fosse por essa torcida maravilhosa Não chegaríamos até aqui E será que não vai ter troféu? Estranho? Vamos descobrir E aí a final Que ficou 2x1 para o Confiança no agregado Nós fomos campeões Mas eu achei estranho que não teve o troféu, né? Nossa Eu tinha certeza que a gente ia levantar o troféu da Copa do Brasil Mas pelo jeito não tem aqui no PES Começou agora o Brasileirão Confiança vai jogar pela primeira vez na história A Série A do Campeonato Brasileiro E como já dito nos próximos episódios Voltará as três partidas Já da temporada passada E o Gabrigues falando de como foi Ter ganho a Copa do Brasil Numa entrevista coletiva Sangue, suor e lágrimas Ao vencer a última partida Confiança Levou a taça da Copa Continental do Brasil Nos últimos momentos Gabrigues Martinelli Falou sobre esse importante título E aí tem a entrevista do Gabrigues Então é isso pessoal Fiquei muito feliz Mais um título que a gente leva Já é o segundo da série E quem sabe a gente leva também O título do Brasileirão Esse ano de 2021 A gente já ganhou de três grandes da Série A E nada é impossível Confiança vem em alta Jogando muito bem E por termos ganho A Copa do Brasil Nós ganhamos mais 10 mil seguidores Nas nossas redes sociais Confiança vem ganhando cada vez mais visibilidade Na mídia e no futebol Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do episódio Valeu, falou e fui!